Então meninas, pra começar, na verdade eu vou fazer um teste assim, porque... Por quê? Porque agora eu vou estudar de manhã. Então, meu cabelo ele acorda assim, ó. E aí, manas? Monas, tudo bem? Então, ele acorda mais ou menos assim. E daí eu tenho que dar um jeito nessa coisa aqui. E o meu cabelo ele fica muito bom com a chapinha. Eu já falei pra vocês, eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês, um shake. Pra vocês verem. E o que eu quero falar também. Eu sei que chapinha estraga o cabelo e tal, mas eu só vou fazer quando assim o meu cabelo não tiver jeito mesmo. No dia que ele acordar bom, né, eu faço. Pra fazer todos os penteados, você vai precisar de piranha ou de presilha, não sei como vocês chamam. De um pente, assim, fininho. E que tem a ponta de uma escova de cabelo. De espelho, que eu vou usar um pouquinho. De espelho. E de chapinha. Ou chapinha e babyliss. Mas vocês vão usar a chapinha, porque eu vou fazer cate com chapinha. Tá bom? Então vamos começar. Meninas, então, eu vou fazer a chapinha. Vou pegar aqui a parte de cima. E vou começar a fazer chapinha. Todos os penteados eu vou usar com chapinha, mas eu não vou molhar. Se o seu cabelo for bem mais rebelde que o meu fomento, ele tem esses tizinhos aqui que eu odeio. Ele já é um pouco rebelde. E com a chapinha, ele fica mais retinho. Meu cabelo já é liso, mas ele não é aquele liso escorrido, que é o que eu preciso pra fazer esses penteados. Ah, Lara, eu não... Dá pra fazer assim com o cabelo enrolado, porque... Porque dá. Mas assim, eu gosto do meu cabelo mais liso. Tá? Porque assim, ele me irrita. Eu é muito liso, eu é muito fecheado. Então, eu vou usar mais liso. E você pode usar do jeito que você quiser. Você pode usar com o seu cabelo. Se o seu cabelo for afro, vai dar super certo. Seu cabelo vai ficar super lindo, do mesmo jeito. E é isso. Então, vamos ao vídeo. Eu vou fazer chapinha, não preciso mostrar, né? Porque eu já mostrei pra vocês. Se vocês não gostam de fazer chapinha, você pode fazer aquela escova modeladora. Escova... Modeladora não. Escova, assim, mas não faz, sabe, aquela pontinha que eu virar pra cima, assim? Tipo essas. Não faz isso, sabe? Porque vai dar... Eu não gosto, porque senão fica assim, no meio do cabelo, quando prende. Vai ficar assim. Assim. Com o seu cabelo. Eu não gosto, tá? Mas vocês podem... Lembrando que vocês podem adaptar do jeito que vocês quiserem. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto